Então, vamos lá, pessoal, vamos começar aqui com esse treinamentozinho, que é uma primeira introdução à sociocracia. Então, vou começar trazendo um pouquinho do contexto em que a gente vive. Acho que grande parte de vocês já deve ter ouvido o termo VUCA, né, que hoje em dia a gente vive num mundo VUCA, um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. E aí depois outras pessoas acrescentaram e o VUCA virou MUVUCA. Então, além de volátil, incerto, complexo e ambíguo, é um mundo também onde as pessoas cada vez mais buscam significado, buscam que seja um mundo significativo, uma vida significativa, uma busca por propósito. E um mundo que é universal, ou seja, uma coisa que é feita impacta no todo, não tem jeito. Aí veio outra pessoa e trouxe a reflexão de que o mundo é bunny, é frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Aí a gente tem esse framework da Cinefin, que é bem conhecido, que traz um pouco do contexto atual que a gente vive, onde tem coisas que são claras, tem coisas que são caóticas, então coisas que são claras, beleza. Então, tem uma relação de causa e efeito fácil de entender, mas fácil de tomar decisões e saber como agir. Tem coisas que são caóticas, tá? Realmente um verdadeiro caos. Tem coisas que são complicadas. É difícil, tem a sua dificuldade, mas pode ser um pouco mais longo, um pouco mais extenso de conseguir, mas a gente consegue chegar lá. Ainda tem relações de causa e efeito um pouco mais fáceis de compreender. E a complexidade, né? Que é assim, tem muitas causas possíveis, uma determinada coisa, tem muitos atores envolvidos, tem muitas possibilidades de fazer envolvidas, né? Então é o que eu estava falando um pouco antes, né? De a gente ser capaz cada vez mais de lidar com a complexidade e do quanto, se a gente fizer isso juntos, potencializando os nossos talentos, potencializando a nossa escuta, né? Quanto mais a gente se desenvolver, mais a gente vai conseguir em coletivo, né? Coletivamente, cooperando, mais conseguiremos lidar com a complexidade, que faz parte do mundo. E que a gente já entendeu que para dar conta das crises complexas que a gente tem globalmente, desde o aquecimento global até a fome, a gente precisa lidar com o complexo. Porque o mundo é complexo e essas questões são complexas, né? Então a gente está falando aqui de um desenvolvimento de novas habilidades, de novas competências, as chamadas soft skills, né? Que não são skills, não são habilidades técnicas, que são importantes também, que a gente vai aprender lendo, estudando, faculdade, mestrado, doutorado, enfim. Mas a gente precisa desenvolver também as soft skills, as habilidades humanas de um ser humano, desde criatividade, inovação até escuta, amorosidade, empatia, compaixão, né? Então a gente precisa unir matéria e espírito, ou seja, a gente é um ser material, concreto, que faz coisas, que tem que pagar conta, que não sei o que é. Mas a gente tem uma parte sutil, a gente sonha, a gente percebe, a gente sente. Como que a gente integra tudo isso? Tudo isso é lidar com a complexidade do mundo hoje. E quando a gente fala em sociocracia, a gente está falando em um convite para a gente se desenvolver de uma maneira holística, de uma maneira ampla e integral. E o que é a sociocracia? Quando a gente pega literalmente a palavra, o poder, o governo, através da sociedade, através do povo, através das pessoas, né? Mas a sociocracia é um termo que foi cunhado lá em 1850, eu vou trazer a linha do tempo daqui a pouco para vocês, mas é um conjunto de princípios e ferramentas que garantem o compartilhamento do poder. Então, a gente percebendo o poder concentrado como uma disfunção na humanidade hoje, que nos impede de avançar e evoluir, que faz com que a gente brigue e lute por interesses que não são comuns, a gente briga e luta valorizando interesses, às vezes, individuais de poucos, né? Então, a gente precisa compartilhar o poder, deixar de ser concentrado esse poder, a gente precisa estimular esse autoconhecimento, esse autodesenvolvimento, esse desenvolvimento de outras habilidades. E para fazer isso, a gente precisa ter planejamento. A gente precisa planejar como esse poder vai ser distribuído, como ele vai fluir na organização. A gente precisa entender que o poder, ele está em toda parte o tempo todo, ele não vai aparecer e desaparecer, ele sempre vai estar com alguém. Mas se a gente tiver a intencionalidade clara, a intenção clara de distribuir o poder, porque a gente entende que isso é importante para o nosso desenvolvimento individual e coletivo, a gente precisa aprender um jeito novo de funcionar, um jeito novo de se organizar, um jeito novo de operar, um jeito novo de cocriar, um jeito novo de atender as necessidades do mundo. É importante lembrar que o poder, ele vai sempre fluir na mesma direção, e ele já tem essa tendência de se acumular, como a água. Quando a água não flui mais, ela encontra um lugar parado, ela se acumula, o poder também. Então, quanto mais um grupo tiver poder, mais ele tem também recursos de agregar ainda mais poder, e dessa concentração de poder ficar ainda pior. Então, a única forma da gente fazer um balanço, um equilíbrio disso, de contrabalançar essa concentração de poder, é a gente implantar estratégias de distribuição de poder. E a sociocracia se propõe a fazer isso. Bom, aqui acho que eu já falei bastante, o poder não é bom ou ruim, quando acumulado ele é destrutivo, mas quando distribuído ele satisfaz as necessidades, necessidades tanto das pessoas quanto do planeta, e assim o poder passa a ser construtivo, criativo e nutritivo, né? Como um sistema de irrigação, né? Ele vai irrigando todas as partes desse sistema, ele nutre todas as partes desse sistema. A gente precisa que o poder faça isso, que distribuído ele nutra toda a organização, com decisões que são tomadas de forma clara, transparente, equivalente e eficaz. E eu vou falar um pouco desses dois princípios daqui a pouco. A organização sociocrática, ela vai empoderar as pessoas, para que cada pessoa, de fato, tenha autonomia para tomar suas próprias decisões. Então, se eu energizo um determinado papel, e esse papel eu tenho as responsabilidades de fazer isso, o propósito de atender aquilo, e eu tenho esse domínio, ou seja, eu posso executar coisas dentro desse aspecto da organização, eu tenho autonomia para tomar decisões sobre isso. se a cor vai ser essa ou aquela, claro, dentro das regras e políticas da organização. Ah, tem uma política de identidade visual, uma política de marketing, de comunicação, beleza. Então, eu vou seguir isso. Isso vai ser uma das coisas que tem que ser seguidas. Mas, fora isso, eu tenho autonomia para tomar as decisões de como eu vou fazer aquela entrega. E sempre, e sempre esse poder estando distribuído, para ele poder nutrir a todas as pessoas e a terra, ele precisa servir ao propósito da organização. Porque esse propósito da organização, ele serve o todo, ele serve a humanidade, ele serve o planeta. Cada pessoa da equipe alimenta a organização com a sua autonomia, com seus recursos, sejam seus talentos, seja a sua energia vital para fazer as entregas, para fazer as coisas acontecerem. E quando esse poder e esses recursos são distribuídos, a própria organização distribui onde colocar energia, o que realizar, o que fazer, onde a gente põe os nossos recursos. Quando esse poder está distribuído, a própria organização define onde colocar a sua energia, porque sempre vai ser para servir o propósito da organização com determinadas responsabilidades. Bom, as organizações sociocráticas, elas mantêm intacta a autonomia e o poder da coletividade e apoiam as pessoas para que juntas promovam mudanças e transformações maiores do que poderiam promover sozinhas. Aquela história, um mais um é muito mais do que dois. Por quê? Porque a gente tem a sinergia gerada por essa individualidade, aquela individualidade, mas esses talentos, esses dons, essa força, essa competência colocada juntas, gera uma sinergia e o resultado é muito mais do que dois. O resultado dessa sinergia gera uma terceira força, que alcança muito mais. Então, como é que a gente opera bem junto, juntando talentos, expertises, experiências e força de trabalho, energia vital, para a gente gerar cada vez mais impacto no todo, para cumprir cada vez mais o nosso propósito. E mais do que isso, como é que eu posso viver o meu propósito individual, me autorealizando, me satisfazendo, colocando para o mundo, expressando os meus dons e talentos, sendo feliz, e ainda assim contribuir com o propósito coletivo da organização. Olha, isso é o melhor dos mundos. E é isso que a gente quer oferecer, começando pela sociocracia, mas dando muito mais passos nessa direção também. A gente quer tudo isso, então, para construir um sistema que distribui poder, empoderando as pessoas. E para isso, a gente precisa sempre lembrar de ter cuidado e intencionalidade. A intencionalidade clara de distribuir o poder e permitir que ele flua, o cuidado de permitir que ele flua. E para permitir que ele flua, um dos cuidados é o cuidado com as pessoas, é a empatia, é a escuta, é a humanização e tudo mais. Aqui a linha do tempo com a história da sociocracia. Então, eu vou passar rápido aqui, mas depois vocês vão ter esse slide. Mas lá em 1850, foi a primeira vez que o termo sociocracia foi cunhado pelo filósofo francês Auguste Comte. Depois, quase 100 anos depois, em 1940, uma escola quacre, que é dos quakers, né? Daquela filosofia quaker, da veia quaker mesmo, daqueles mocinhos lá. Então, uma escola quacre na Holanda, começou a implantar alguma coisa onde o corpo docente, o corpo discente, professores e alunos, participavam igualmente nas decisões administrativas da escola. E as fundadoras da escola, né? A Kisboeck e a Beth Caldbury, elas eram quacres, né? Então, seguiam essa filosofia quacre, que eu até coloquei o que é embaixo aqui, né? É um grupo religioso cristão, que existe desde o século XVII, onde a relação entre Deus e Cristo e o homem é orgânica. Pois em um organismo, todas as partes estão unidas, compartilhando uma vida comum. Então, baseado nessa filosofia, nessa escola quacre, essas fundadoras começaram a adotar os princípios da sociocracia, nessa forma de governança, que pressupõe a igualdade, a equidade entre as pessoas. Onde cada cabeça não é um voto, né? Mas um círculo, que é um grupo de pessoas refletindo junto, pode chegar a decisões satisfatórias. E é importante que essas decisões sejam satisfatórias para cada pessoa que forma esse círculo. E fez parte dessa reflexão. A decisão não pode ser satisfatória só para um ou para poucos, ou para a maioria. E ficar insatisfatória para 49% e satisfatória para 51%. Não, ela precisa ser satisfatória para todos. E a gente vai entender o que é esse satisfatório. Que não é necessariamente atender as preferências individuais, mas é ter uma zona de tolerância maior. E aí eu vou falar disso no momento oportuno. Aí, em 1970, 30 anos depois, o Gerard Edenburg, ele herdou, ele era um engenheiro, herdou a empresa de engenharia dos pais, engenharia elétrica. E ele, ele era um aluno daquela escola Quacre, né? E ele começou a querer usar e estruturar o que ele vivenciou lá na escola como aluno na escola Quacre. E ele criou o método do círculo sociocrático, usando aquele método da escola Quacre. E ele tinha a intenção com isso de incluir e motivar as pessoas como seres humanos íntegros e corresponsáveis. Mas ele queria que na organização dele as pessoas fossem consideradas seres pensantes, seres que podem contribuir, seres que sentem, seres que pensam, seres que agem, que tem família, que tem vida, que tem dor, que tem perrengue, seres humanos, né? Beleza. Em 2007, levou um tempo, né? O John Book levou a sociocracia para os Estados Unidos e escreveu um livro chamado Nós, o Povo, consentindo a uma democracia mais profunda. Ele escreveu junto com o Sharon Villines esse livro. E aí, depois disso, o Jerry Kosh Gonzalez e o Ted Rowe, que escreveram esse livro aqui, Muitas Vozes, Uma Canção, Autogestão por Meio da Sociocracia, esse livro é o livro base do nosso treinamento. O Jerry e o Ted, que escreveram esse livro, estudaram com o John Buck, que levou a sociocracia para os Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, a sociocracia também é chamada de governança dinâmica ou autogestão dinâmica. E aí, já em 2015, mais recente, começou a ter outros métodos de gestão inspirados na sociocracia, mas com algumas diferenças de nomenclatura, de jeito de fazer, algumas diferenças. Aí surgiu a holocracia, tem gente que chama de holacracia, holocracia e a sociocracia 3.0. Tem algumas diferenças, mas basicamente, a nossa proposição é implantar essa sociocracia clássica, que é o que eles trazem nesse livro. Mas a sociocracia por si, eles falam isso no livro, né? É quase que um... me fugiu agora a palavra, acho que é quase que um pleonasmo a gente falar em um manual de sociocracia, porque a sociocracia é livre. Então, existe esse manual, ou seja, são princípios e ferramentas técnicas, jeitos de fazer, que eles compilaram a partir da experiência, implantando anos e anos a sociocracia, e são um framework sugestivo. Mas a gente pode mudar tudo. Como? Tomando decisões com base no consentimento, que é um dos princípios da sociocracia. Decisões baseadas em consentimento. Ou seja, ninguém tem uma objeção, ninguém pode ter uma objeção no que a gente decide. E aí eu vou explicar o que é uma objeção e como se toma essas decisões, e a gente vai praticar e viver isso no dia a dia. Mas então é a sociocracia clássica. Mas a gente pode mudar tudo. Podemos mudar o jeito de escrever, mudar o formulário, mudar o nome. É livre, né? Mas essa estrutura básica nos ajuda a implantar. Então, aqui, eu adoro essa imagem que tem no livro, né? Então, aqui é um resumão da sociocracia. Então, para um mundo mais colaborativo, a gente está num mundo que a gente percebe que tem disfunções e a gente quer que tenha mais colaboração, mais cooperação, né? Então, o que a gente... E a sociocracia é o caminho que a gente acredita para fazer isso, um dos caminhos possíveis. Lembrando que a sociocracia é irmã de outros movimentos, como a permacultura, a comunicação não violenta e outros, né? Então, dois princípios básicos da sociocracia, equivalência e eficácia, efetividade, né? Então, a gente precisa entregar resultado, precisa fazer as coisas acontecerem, precisa entregar o que a gente se compromete a fazer e a gente precisa ter equivalência, ou seja, todas as vozes precisam ser ouvidas, escutadas, consideradas. A gente considera a organização como um sistema vivo, como eu falei para você. Então, o sistema vivo, ele é aberto, né? Ele recebe influências de fora, ele manda influências para fora, ele é interdependente, todas as partes desse sistema são interdependentes, uma depende da outra, tem integração, tem dinamismo, tem ordem, forma-se um todo. Aí, as partes desse sistema, por exemplo, as pessoas numa organização têm necessidades e a gente precisa garantir que essas necessidades sejam atendidas. Que tipo de necessidade? Necessidade de resiliência, de aprendizado, de conexão, de pertencimento, de disposição para agir, de fluxo, de importância, de escolha, de clareza. Puxa, maravilha! Então, a gente quer, se a gente é um sistema vivo, a gente precisa ser humano nessa organização, nessa forma de gestão, a gente precisa garantir que as necessidades sejam atendidas. Maravilha! E que princípios a gente vai adotar para fazer isso acontecer? O princípio da intencionalidade, a gente precisa ter intenção clara do que a gente quer, de onde a gente quer chegar. O princípio da liderança distribuída, ou seja, o poder distribuído, como a gente falou antes. Menos julgamento e mais curiosidade, né? Então, a abertura, o estímulo à escuta, à percepção, à sensibilidade, à humanização. Nenhuma pessoa é ignorada. Os ambientes são repletos de feedback, então a gente vai dar e vai criar condições para a gente se dar feedback mutuamente, ao vivo, nas reuniões com respeito, sabendo como fazer e construindo juntos coisas nas reuniões. A gente vai buscar sempre o ganha, ganha, ganha. A pessoa ganha, a outra parte ganha, a organização ganha e o planeta ganha, todo mundo ganha, bem num princípio regenerativo mesmo. O movimento da regeneração é outro movimento irmão da sociocracia, né? O empirismo, então, é baseado na experiência. A gente não fica elucubrando, né? A paralisia, a parálise, né? Conhecem esse termo, né? A paralisia da análise, né? A gente fica analisando tanto, mas e sim, mas e sim, mas vai dar, mas não. Não, aqui a gente é movido pelo empirismo. Vamos praticar, aprender com a experiência, daí a gente melhora, daí a gente muda, daí a gente vê o que faz, né? Transparência, né? Então, as coisas são transparentes, tá tudo, tem muitas organizações sociocráticas, algumas aqui no Brasil, inclusive a Target 2, por exemplo, que é uma organização que criou um modelo de autogestão que chama Organizações Orgânicas, O2, e eles têm um monte de documentos dele, tudo aberto no Slack, acessa quem quer, enfim, né? Eles têm tomadas de decisão que são feitas envolvendo pessoas de fora e tal. Tem as coisas privadas também ali, só de quem faz parte, mas, enfim, a abertura pode ir até aí, né? Isso que eu quero dizer. O fluxo bidirecional de informação, então, a gente sempre ter elos duplos, né? Fluxo, informação indo e voltando, né? Que é o princípio da efetividade da comunicação, né? Eu preciso transmitir uma mensagem, eu preciso ter o feedback de se ela foi bem compreendida, né? Eu deixei esses dois em negrito, porque é uma frase clássica da sociocracia que a gente vai usar sempre. Tá bom o suficiente por agora? E está seguro o suficiente para tentar? Então, às vezes, a gente precisa tomar uma decisão de um papel que a gente escreveu e a gente precisa implantar naquele círculo um papel que tem um propósito, responsabilidades, precisamos consentir. Tem alguma objeção? Ah, eu não sei se está perfeito, se está completo, se está tudo aí. Isso não é uma objeção. Então, vamos consentir? Está o bom o suficiente por agora e seguro o suficiente para tentar? Ou seja, não está colocando nada em risco, não está impedindo que nenhum círculo realize o seu propósito, não está impedindo que ninguém realize o seu papel? Não está. Então, vamos consentir por agora, amanhã depois a gente quer melhorar, quer revisitar, é só trazer essa atenção, essa proposta e a gente olha para isso de novo. Rodar duas vezes e partir, a gente valorizar os ciclos de iteração, a gente fala muito isso na teoria U, falamos isso nas metodologias de inovação, iterar, 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 é a melhoria contínua, ou seja, a gente não precisa lançar uma coisa nova numa versão 1.0, a gente pode lançar um protótipo 0.8, ele é completo em si mesmo, mas ele ainda não é perfeito, ele não está prontíssimo e acabadíssimo, ele vai ter melhorias, mas a gente vai rodar ele, vai experimentar ele, vai levar ele para o mundo para ter feedback do mundo o quanto antes, porque a partir desses feedbacks, a gente tem a chance de errar rápido para acertar mais rápido ainda, então eu vi que alguma coisa não funcionou, vi que alguém deu um feedback que eu não imaginava, legal, eu melhoro, itero, faço esse ciclo de iteração, melhoro a partir do feedback e lanço a versão 0.9 e que vai ser melhorada também. Decisão de poucas pessoas com opinião de muitas, a gente vai ter uma estrutura circular, então são círculos aninhados, eu vou explicar isso no próximo treinamento, mas a gente vai ter, as pessoas do círculo são hábeis e tem autonomia para tomar as decisões do círculo, só que dependendo da decisão, a gente pode falar, putz, vamos escutar um pouco pessoas de outros círculos para saber a opinião delas ou para pegar a percepção delas, tá, 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 então pessoas diferentes de um círculo podem ir lá e escutar outras pessoas ou podem escutar a comunidade ou podem escutar os doadores, seja lá quem for de stakeholder e trazer a informação para o círculo para ser considerada na decisão, né, e tensões indicam falta de clareza, essa palavra tensão é uma palavra muito usada na sociocracia, a gente move a organização a partir de tensões, e o que é uma tensão? Uma tensão pode ser uma necessidade de alguém, a percepção de alguém, alguém perceber o que pode melhorar alguma coisa ou o que quer dar uma ideia, uma tensão pode ser uma ideia para criar-se um novo papel ou um subcírculo, pode ser a sugestão para melhorar um processo, um fluxo, uma coisa que não está funcionando, qualquer coisa é uma tensão, é um tema de pauta, um tema a ser discutido, a gente começa as reuniões levantando as tensões para formar a pauta da reunião, pode ser durante a reunião isso, no início da reunião ou pode ser feito antes também. E a gente normalmente pode ter também um backlog de tensões, ou seja, uma lista de pendências onde a gente vai colocando as tensões nas reuniões na medida em que a gente for priorizando, enfim. E por fim, é... peraí que o negocinho está na minha frente aqui. E por fim, a gente tem as ferramentas, né, esse círculo maior, azul claro em volta, que são papéis, acordos, rodadas, né, vocês vão ouvir eu falar bastante essas palavras, né, diário de bordo, círculo geral, círculo da missão ou do propósito, a pauta consentida, as atas abertas, a autoridade nos círculos, a integração de objeções, as finalidades, o processo de consentimento, as avaliações das reuniões, as avaliações dos acordos, as avaliações de desempenho, enfim, tem uma série de ferramentas que a gente vai passar por elas nos treinamentos e na implantação da sociocracia em si nas reuniões dos círculos, então tem coisa que vocês vão experimentar já na prática e aprender fazendo. Maravilha, bom, gente, para mim é uma honra, uma alegria imensa estar aqui com vocês fazendo isso, assim, putz, eu amo a sociocracia, acredito muito nela, eu agradeço essa oportunidade porque assim eu estou servindo ao meu propósito e o Impulso Eco está servindo ao propósito deles, então é uma alegria poder estar aqui com vocês, é isso que eu sinto que é o verdadeiro, o verdadeiro não, mas a potencialização dos impactos positivos que a gente gera, né, então cada um na sua praia, mas a gente se junta e gera ainda algo maior, como aquela história do um mais um é muito maior que dois, né, então, só agradeço e estou à disposição de vocês, eu vou mandar um outro videozinho meu que está no YouTube do Impulso Eco, vou mandar no grupo que eu falo um pouco mais do paradigma evolutivo Tio, explico, é sempre bom escutar, né, para a gente ir se familiarizando com a terminologia, com a compreensão mesmo do que é isso e tal, então eu vou mandar lá para quem quiser ver, tá bom, fico à disposição e nos falamos, gratidão, gente, bom final de segunda-feira, beijos!